Maurílio ficou 15 dias internado. No fim da tarde de ontem, chegou a nota médica que confirmou a notícia. Ele teve um choque séptico. Vários órgãos vão se debilitando, a pressão sanguínea fica num nível muito baixo e isso causa uma falência múltipla de órgãos e, consequentemente, a morte. Na porta do hospital, a movimentação foi intensa. Fãs. Eu gostava muito deles, das músicas deles. Sabe, quero que Deus abençoe a família, que proteja a família deles. E depois, familiares e amigos, que já estavam lá dentro e deixaram o local. Vários artistas manifestaram sentimentos. Quarto com S de saudade. Olá, gente, aqui é o João Lucas, tal do prazo João Lucas e Marcelo. E hoje, nessa quarta-feira, tivemos até que mudar a lida dessa música. Infelizmente, o nosso amigo Maurílio, a dupla Luís e Maurílio, veio a falecer. E eu quero deixar meus sentimentos, os condolences a todos os familiares e a todos os fãs dessa dupla maravilhosa. Que Deus abençoe e proteja a todos nós na estrada. Que proteja a Luísa e a família do Maurílio. Que Deus abençoe e cubra todos vocês com muita saúde, muita esperança em tempos melhores e muita fé. Maurílio fazia dupla com Luísa. Eles foram convidados para participar da gravação do DVD da dupla Zé Felipe e Miguel, ao lado de outros artistas no último dia 14. Tudo parecia bem. Maurílio estava animado. Interagiu com a plateia. As imagens não mostram, mas assim que sai do palco, sofreu um mau súbito. Porque no primeiro momento a gente viu que era uma queda de pressão. Mas quando a gente viu a reação dele, que dia que estava, a gente se apavorou, a Luísa me falou, velho, tira ele daqui, pelo amor de Deus. Aí, rapidamente, a gente buscou o carro e, como eu falei, já. Maurílio Ribeiro tinha 28 anos. Era de Imperatriz, no Maranhão. A parceria com a mineira Luísa estourou depois de uma gravação com o cantor Jorge, da dupla Jorge e Matheus. Depois veio esse mega sucesso aí, S de Saudade, com Zé Neto e Cristiano. O violão cheio de sentimento do Maurílio e a voz grave da Luísa logo conquistaram milhões de fãs. E quem apresentou a dupla para o Brasil em 2017 foi ninguém menos que a saudosa Marília Mendonça, que nos deixou há pouco mais de um mês. E na sua cama cedo o dia vem, só que na minha você nem dormia. Perfugando o sinal, usinando para o povo, é que a saudade dói no peito, mas que a multa dói no bolso. Fica a saudade de um artista talentoso que partiu jovem neste difícil ano de 2021. Estou com o S de Saudade, cheio de balada na cidade, mas tem uma dela, tem um show que você dava na cama, tem um DJ tocar sua voz falando que me amas. Estou com o S de Saudade. Fica a saudade.